E a gente começa o programa de hoje mostrando a relação entre diabetes e problemas de saúde bucal. Algumas pesquisas revelam que pessoas com diabetes têm maiores complicações com a saúde quando adquirem doenças bucais. E a gente vai saber mais sobre esse assunto agora. Beatriz tem 13 anos e com apenas 7 foi diagnosticada com diabetes. Todos os dias ela tem uma rotina de cuidados para monitorar a glicemia. Além desse controle, existe uma preocupação a mais, a saúde bucal. Sempre quando eu for fazer alguma refeição, tem que escovar o alfidental, o chão antibocal. Os pacientes diabéticos, eles têm uma doença metabólica. E por conta da alta glicemia no sangue, da alta taxa de glicose no sangue, eles favorecem a proliferação de bactérias. E também como é uma doença metabólica, eles têm uma dificuldade maior de reparar os tecidos. Por conta disso, favorece a gengivite, que são os problemas gengivais. E a partir dela, a periodontite, que é a gengivite agravada. E também a questão das cáries, podem também ocasionar sapinho, que é a candidíase oral. A boca se torna seca, favorecendo problemas como cárie, aftas e dentre outras infecções. É preciso ficar atento aos sintomas. Os primeiros sintomas do paciente diabético de doenças bucais são gengivas sangrantes. Quando vai escovar, quando vai usar fio dental, essa gengiva pode sangrar. E se tiver sangrando, inflamada, isso já demonstra que ele já está tendo um caso de gengivite. E também boca seca, aftas, sapinho, são algumas das características. Agora ela está indo de ano em ano. Antes ela ia de seis em seis meses. Mas como ela nunca teve complicação nenhuma, o dentista disse que é melhor ficar indo de ano em ano mesmo. Às vezes eu chego e escovar seis, sete vezes durante o dia. Em primeiro lugar, ele deve ter sua diabetes controlada. Tendo a sua diabetes controlada através dos cuidados que ele tem com o médico, ele deve ter em casa os cuidados de higiene oral. Escovação três vezes ao dia, no mínimo, sempre após as refeições. Iniciando pelo uso do fio dental e depois sempre terminando com o uso de enxagatório bucal. Ele deve ter visitas mais frequentes ao dentista para ter o melhor acompanhamento. Fazer tartarectomia, que é a remoção de tártaros através da limpeza, no dentista. Porque se ele deixar acumular tártaro, sujeira, placa entre os dentes, vai favorecer mais do que um paciente que não tem diabetes. Vai favorecer a gengivite. Se o diabético não seguir todas essas recomendações, doenças graves poderão aparecer. E com elas, muitas complicações. A perda dos dentes é uma delas. O que mais complica para quem tem diabetes é a presença de placa e de tártaro na boca. Se a pessoa tem placa, tártaro, não consegue remover adequadamente essa sujeira, com certeza ela vai ter problemas bucais, como gengivite, perimplantite, que o que é? É quando a paciente tem um implante e ela tem diabetes e não faz uma higienização adequada da sua prótese, sobre implante, do seu implante. Então pode haver uma perda óssea, que é como se fosse uma periodontite, porém é ao redor do implante, é a perimplantite, e daí pode vir a perder esse implante. Manter o diabetes controlado é essencial, além de manter os cuidados diários em casa, ir periodicamente ao médico e ao dentista. Se o paciente tem diabetes e essa diabetes não tá tratada, tá descompensada, ele não tá conseguindo baixar o nível de glicose no sangue, ele com certeza vai ter mais problemas bucais. Por quê? Porque a alta taxa de glicose no sangue vai favorecer a proliferação de bactérias. Ele não pode se submeter a cirurgias, ele tem que primeiro se tratar dessa diabetes pra compensar os níveis de glicose no sangue, pra poder fazer alguma cirurgia dental. Ele também tem que melhorar muito mais a escovação, pra também evitar esses problemas de placa, de acúmulo de placa, de tarta, e também tem que ter um acompanhamento com o dentista, fazendo muita limpeza, sempre cuidando no dentista, sempre tratando dos problemas bucais. Porque se deixar algum problema bucal no paciente que tem diabetes descompensada, esse problema se torna muito maior. A gente tem que ter um cuidado maior pra não ter nenhuma complicação, né? Porque já fica mais vulnerável por causa da doença em si. Então tem que ter um cuidado redobrado pra não facilitar que venha a ocorrer algum tipo de doença mais grave, porque através da boca também é uma porta de entrada pra outras doenças. E como o diabético ele já tem uma imunidade baixa, ele já tem outras complicações, então é melhor evitar, né? Tchau, tchau. Música Música Música